Um homem foi assassinado com três tiros na noite dessa segunda-feira em uma rua do Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Para a família, Max Vasconcelos morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito no último domingo. De acordo com testemunhas, Max estava indo para a casa dele aqui na rua Cravitas, no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Quatro homens em duas motocicletas abordaram o Max neste local, que também estava em uma outra motocicleta. Ele mora bem aqui logo embaixo, numa rua que tem aí no Beco. Ele mora lá no Beco. Aí, sendo o comentário que o pessoal bateu não sei quem de moto lá no mutirão, né? E o homem pediu para ele pagar a moto, que feriu a moto. E ele falou que ele se recusou, que não tinha esse dinheiro para pagar a moto. Aí tá. Tudo foi por volta das sete da noite. A polícia informou que um dos homens efetuou três disparos que atingiram a mão, a cabeça e a coluna cervical de Max, que morreu no local. Segundo os moradores, antes de fugir, os criminosos ainda trocaram tiros com traficantes da área. Duas crianças foram atingidas e encaminhadas a um hospital de Manaus, mas já estão em casa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Na Zona Norte, três homens foram presos. Um acabou morto depois de um tiroteio entre os suspeitos e a ROCAM. Foi depois de uma denúncia que o grupo estaria reunido para definir a morte dos rivais de outra facção criminosa. A reunião dos integrantes de uma facção criminosa estava sendo realizada nesta casa no Conjunto Canaranas, na Zona Norte da capital. A denúncia foi feita pelo WhatsApp da ROCAM. Robson Siqueira da Silva, João Wagner Souza da Silva e Douglas Silva de Souza, estavam definindo um esquema para matar os rivais, integrantes de uma outra facção. A informação que recebemos foi que na residência de número 38 no Canaranas, na rua das Marrecas, haveriam quatro elementos em reunião para planejar a morte de rivais. Não se sabe quem e não se sabe quando. Além dos três suspeitos apresentados pela polícia, um quarto homem, conhecido como Curupirinha, não atendeu a voz de prisão. Ele iniciou uma troca de tiros com os policiais da ROCAM, foi baleado e morreu a caminho do hospital. É um elemento de alta periculosidade, já estava sendo procurado, é homicida, assaltante, é muito perigoso. Com o grupo foram apreendidas três armas, munições e bicarbonato, substância usada no refino de drogas. Eles foram encaminhados ao presídio. E o pedido de eleição indireta que os próprios deputados estaduais escolhem, aí o governador, este ano deve ser julgado na quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi a segunda semana de Davi Almeida à frente do governo do Amazonas, depois da cassação do mandato do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira no início deste mês. Claro que é pouco tempo, né? A questão das obras, infraestrutura, determinados investimentos, não vai poder realmente implementar. Eu acho que só o fato de dar alguma agilidade no atendimento na saúde, isso é importante. Na Assembleia Legislativa do Estado, os parlamentares estão preocupados é com a indefinição da eleição, se vai ser direta ou indireta. O Tribunal Regional Eleitoral já definiu o dia 6 de agosto para o primeiro turno e 27 se houver segundo turno. Mas os deputados ainda estão na expectativa pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje o líder do governo aqui na Assembleia, o deputado Sabarreis, disse que o TSE deve julgar nesta quinta-feira o pedido de uma eleição indireta para o governo do Amazonas. O parlamentar voltou a defender esse tipo de eleição, onde os próprios parlamentares escolheriam o futuro chefe do Executivo Estadual na eleição tampão deste ano. A alegação é por causa do custo. Devem ser gastos mais de 18 milhões de reais com o pleito. No caso da eleição indireta, seria mais econômico para a população, seria menos traumático para o eleitor, que no ano que vem já vai ter eleição de novo. E eu tenho uma preocupação enorme. Lava Jato, Gutierre, JBS, todas essas coisas que envolvem o processo político no país, eu tenho receio que alguém que possa ser candidato esteja envolvido nessas investigações. Sabarreis, por exemplo, é do PR, mesmo partido do ex-deputado estadual Marcelo Ramos, que lançou pré-candidatura ao governo do Amazonas. Ele já declarou apoio ao governador Davi Almeida, caso a decisão seja por uma eleição indireta. O que eu posso afirmar para você é que se ela for indireta, eu vou votar no Davi Almeida, se o partido dele o indicar para cá para ser o candidato do PSD. Pelo menos 17 dos 24 parlamentares são a favor da escolha indireta. Mas tem deputado que é contra, como José Ricardo, pré-candidato ao governo do Estado. Se tiver eleição indireta, não há nenhuma garantia que o Davi Almeida vai ser eleito governador, porque qualquer pessoa poderá ser candidato e quem vai decidir são os deputados. E aí, o que acontece? São os conchavos, são os esquemas. Eu sou a favor da eleição direta, onde a população vota. Eu acho que não dá para 24 deputados decidirem por milhões de pessoas. Mas as recentes citações de políticos amazonenses na Operação Lava Jato têm deixado alguns parlamentares em dúvidas sobre quem apoiar na eleição tampão. O parlamentar que está aqui é o que o eleitor quer. Ele é o responsável. Ele tem que estar consciente do voto que ele está dando. A partir do próximo mês, o TRE já começa a executar o calendário eleitoral. No próximo bloco, o polícia prende sete pessoas acusadas de biopirataria. E ainda você vai conhecer os estudantes de uma escola municipal da Zona Leste, que vão representar o país em uma competição de robótica na Europa. Daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL